Primeiro passo, o tema da reforma política envolve uma série de outros aspectos, a questão do financiamento público, a questão do voto distrital, o distrital misto ou não, para você estabelecer uma relação mais próxima entre o representado e o seu representante. Agora eu diria que o ponto fundamental é a questão da educação, da educação política, da educação cívica, porque o que não é possível é imaginar, e as pesquisas dizem isso, que tem muita gente que depois de algum tempo não sabe nem em que deputado votou. Imagine isso, ou seja, nas sociedades mais desenvolvidas você exerce um controle permanente do desempenho da representação parlamentar. O que pode melhorar a representação parlamentar no Brasil, eu creio que a reforma política concorrerá para isso, mas eu acho que o que falta fundamentalmente é um compromisso do cidadão, da cidadania, no sentido de exercer um controle social sobre a representação parlamentar. Ou seja, acompanhar o desempenho do parlamentar, estar atento ao que ele realiza, não é verdade? E por isso mesmo, no processo eleitoral, entender que esse é o momento de você realizar uma espécie de controle de qualidade da representação parlamentar. E aí você renova a confiança naqueles que fizeram por merecer pelo seu desempenho e através do próprio processo eleitoral você exclui aqueles que não merecem efetivamente a confiança do eleitor.